Oi gente, tudo bem? Paulo por aqui, dando sequência a nossa sequência de vídeos de 40 vidas. Olha esse texto que interessante, de Paulo Coelho. Podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas se prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual ao outro. Cada manhã traz uma benção escondida, uma benção que só serve para esse dia e não se pode guardar nem desaproveitar. Se não usamos esse milagre hoje, ele vai se perder. Esse milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso viver cada minuto porque ali encontramos a saída de nossas confusões. A alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes, porque estamos em constante processo de mudança. Esse é um texto de Paulo Coelho e ele vem muito a calhar dos nossos dias. Estamos numa época de fim de ano, de virada de ano, onde fazemos tantas promessas para o ano que se inicia lá na noite do dia 31, um cheio de superstições, mas esquecemos de olhar aqui dentro, no nosso coração, aqui na nossa mente, o que os nossos olhos estão vendo, como nós vemos o mundo e as pessoas, e como principalmente nós vemos a nós mesmos, principalmente no espelho. O que quer dizer que o passado não pode ser mudado e o futuro vai ser um reflexo do que nós fazemos hoje. O amanhã é um reflexo de hoje. O mais interessante é que não existe futuro ou passado, existe apenas o agora. Olha que interessante, tente abrir a mente para entender que o passado que não pode ser mudado, nós não conseguimos voltar. O que nós estamos vivendo agora, o que eu estou falando, o que você está me escutando, é o agora. Daqui a dois minutos vai ser o agora, daqui a duas horas, daqui a dez horas. Quando eu for dormir à noite vai ser o agora. Então, nós devemos deixar de viver o agora, nós estamos deixando a felicidade, procurando uma felicidade que pode nunca chegar. Olha que profundo que é isso, porque quando criança, quando chegarmos ao primeiro ano, saímos da creche, nós vamos ser grandes. Quando nós chegarmos ao quinto ano, nós vamos estar jogando a interclasse. Quando nós chegarmos ao oitava série, nós vamos ter uma formatura. O nono ano que é agora, né? Quando nós terminarmos o ensino médio, aí sim, aí sim a gente vai entrar numa faculdade. Quando eu tiver o meu emprego, quando eu casar, quando eu tiver a minha casa, quando eu for promovido, quando eu me aposentar e quando eu morrer. E aí, a sua felicidade está quando? Está naquele carro novo que você está juntando dinheiro ou que você vai financiar? Está naquela casa na qual você não mora? Ou está na casa do vizinho, que é melhor que a sua? Tecnicamente, esteticamente, pode ser, né? Porque na casa mais humilde mora a presença de Deus e toda abundância que Deus pode ter. E eu não estou falando de coisas materiais, estou falando do nosso tempo, do nosso corpo. Nós somos igreja, nós somos a essência de Deus. E a beleza, o agora, a abundância, tudo está dentro de nós. Então, isso é tão profundo que daria para ficar horas falando. Mas, para encurtar, as promessas de fim de ano que nós fazemos, por muitas vezes, não são promessas para nós. São promessas para o nosso ego ou para mostrar para o outro que nós podemos, que nós somos. E nós esquecemos de olhar aqui dentro, de agradecer a cada dia, a cada respirar, a cada momento que nós temos. E, a partir do momento que eu tive consciência que o futuro é agora, o passado é agora, tudo se resume ao agora. E todas as nossas atitudes devem ser para que nós sejamos felizes agora. Porque se o futuro é agora, nós sempre estaremos vivendo felizes. Não é impossível, tá bem? Você acordar todo dia, né? E ficar o dia todo feliz, contente, sorrindo e tal. Mas, o intuito de você começar o dia bem, ou você dormir bem, e você resolver os seus problemas durante o dia, é ter o agradecimento, a gratidão, que é uma palavra que está na moda agora. Mas, por tudo que acontece, você nunca vai perder. Ou você vai ganhar, ou você vai aprender com uma determinada situação. Nunca nós perdemos. O problema é que quando algo ocorre, que sai dos trilhos, digamos assim, ou qualquer problema que ocorre, nós prontamente vamos... Ai, meu Deus, por que isso acontece comigo? Você já baixa a frequência? Você já começa a reclamar? Eu faço isso também. Estou me policiando. E cada erro, cada probleminha que acontece, ele serve para um bem maior. Para que a gente aprenda a não passar por aquilo de novo. E isso faz parte da nossa evolução. Lidar com os problemas. Não é a quantidade de pedras que atiram em você. É o que você faz com as pedras. Se você faz um muro, uma ponte, um castelo, o problema é seu para resolver, para evoluir, para melhorar. Então, é ótimo que aconteçam problemas na nossa vida. Mas, você já imaginou que chatice, se você acordasse, tudo muito bem, você fizesse tudo sem nenhum desafio, que vida monótona que isso seria? Então, vamos agradecer e vamos tentar entender e olhar de uma nova maneira como que estamos lidando com os problemas da nossa vida, com as dificuldades, com tudo que acontece. Tá certo, galera? Forte abraço. Que Deus abençoe. Que seu dia, tarde, noite, sei que horário que você está me escutando, que seja abençoado. Deixe aqui embaixo um comentário para expressar a sua gratidão pela sua vida. Nós estamos aqui também para agradecer pela presença de Deus na tua vida. Certo? Forte abraço. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau.